Oi gente, seu nome é um dvzinho. Você é menino ou menina? Menina. Pronto, certo. Aí você vai ligar, ó. Olhos no olho da menina. Ligue aí. Olho no olho. Do olho da menina. É, vá. Esse daqui eu tô confuso, gente. Nem eu sei direito. Então, aqui, peste. Escreva o número zero e represente a quantidade, desenhando bolinha. E se é zero, então eu não boto a bolinha nenhuma, né gente? Me explica aí. Que eu tô, eu não sei não. Tô, não sei lá. Eu só fiz até o pré-alpha. Desenhado, desenhando em bolinhas. Se zero, já é zero, então não bota a bolinha nenhuma, né Vanderson? Eita, que o bicho é burro. E é o que então? Pelo mundo da menina, botar um bocado de bolinha aí e representar quantas bolinhas ela fez. Deixa eu ver. Ah, burrona. É, 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 é burrona, pai, velho. O dever desse fato. É, não é não aqui. Gente, peraí, gente. Peraí, peraí, tá apresentando a prova do Enem isso aqui, a prova do Enem. Olha, presta atenção, gente, olha. É, escreva o numeral zero e represente a quantidade, desenhando bolinhas. Quantidade de zero, então se zero é só uma, não tem, a gente sei lá que peixe é isso, viu? Oxe, nem eu sei. Meu Deus do céu, se zero. Peraí, deixa eu ler isso aqui. Representa nada. Você não sabe me ler, quer dizer. Ela não vai botar bolinha nenhuma, Dian. É, aí eu tô falando, não bota bolinha nenhuma. Ela só vai botar o número aí. Então ela vai escrever o zero, né, Manuessa? Ela vai escrever o zero, mas ela não vai botar o número. Oxe, gente, a minha... Tá, minha irmã labuta ainda. O que é, Carol? Peraí, você vai escrever como o cara falou o nome zero e aqui você vai botar o zero. Gente, é prova do Enem, é? Tá errado, gente. Se é zero, então não tem bolinha nenhuma. Escreveu o numeral, meu filho. Escreveu o numeral, é o quê? Você parou no... Tome aqui, ó. Tome aqui que você não é quadrada, tome. Mas só, faz assim, prozinha. Ninguém sabe, não, viu? Mande outro. O Preal ficaram no Jardim 2, não sabe de nada as duas. Eu me formei. Você se informou em quê, mulher? E o menino comendo lápis, ó. Preste atenção, você vai escrever o numeral Z-R-O. Olha, Valentina, toma aqui, Valentina. Se vire, viu? Pelo amor de Deus, gente, vamos decidir isso aí, gente. Pelo, é isso aqui. Você vai mandar ela escrever o nome zero, que ela não sabe ainda, que isso aqui não é o dever de uma criança. Gente, isso aqui é pra quem é terceiro ano fazendo faculdade. Olha, formada de burrice, que nem sabe. Você vai escrever aqui Z-R-O e fazer o zero. Gente, pelo amor de Deus. Olha, gente, já até apaguei o nome que eu tinha escrevido aqui. Eu apaguei. Porque eu vou tentar fazer. Escreva o numeral zero e represente a quantidade desenhada de bolinhas. Faz com zero, olha aí. Cai fora. Essa porra de boleta. Você nem enxerga, cara. Nem enxerga. Nem enxerga me daqui. Vai fora, moeira. Gente, é sério. Ajuda a criancinha, gente. Como aqui, Carol? Como é que tá pedindo pra dar a quantidade zero? A quantidade zero não é nada? Aí, é isso que eu tô falando aí, Tessia. Aí. Rapaz, parem de ser burro, gente. A professora botou escreva o numeral zero. Numeral é o nome. Onde o numeral? O dever, ó, sem responder. Agora sabe o que é isso aí? Gente, é falta de coisa. Porque se fosse um negócio de dançando poeta, tá de soco, pão de saco de pão na cara, não sei o quê. Morro na postura do velho. Você sabia. Agora ninguém sabe, né? No dever daquele... Meu amor, aquilo dali. Nem eu estudei aquilo ali. Oxi, oxi, oxi. Nem fez. Gente, ganha nele. Olha, Neldi. Você é pior. Cai fora, cai se mesmo, você responder. Gente, todo mundo entrou em acordo aqui, que vai levar dever a ser. Vai devolver o dever do colégio. Bora. Oxi, vou ficar quebrando a cabeça com nada que eu não estudo mais. O outro tá aqui, certinho, de legal. Oxi, aqui, ó. Vai pra cá de novo. Bota o lápis aí também, Benjamin. Oxi, peixe nenhum. Que envergonha. Pra vocês verem, gente, como está o Jorge hoje em dia. Eu tô me surpreendo comigo mesmo, que nem eu consegui responder. Minha mãe, você também tá burro, mas você não conseguiu responder. Gente, isso aqui é do... Eu sou formada. Isso aqui é do diabo, gente, do demônio, olha aí. O outro nem enxerga, diz que ia fazer. Esse fez o numeral. Elias, você que é sabidão, que disse sabe tudo, chegou agora aqui. Me responde aqui. Escreva o numeral zero e represente a quantidade, desenhando bolinhas. Faz o que nessa peça aí? Desenhar o zero novamente. Isso é burra? Oxi, 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 oxi. Desenhe o numeral. Ai, não sabia nada, mano. Ele disse a quantidade de desenhar. Mulher, se é zero, então não bota nada, fica em branco. Zero é o numeral. Oxi, oxi, você sabe de que ele é você? É ver, burro. Um mais zero. Um mais zero é a gente? Zero. Um mais zero, velho. Você é um descanso de carroça. Gente, precisamos de professor de matemática. Ô, gente, aqui, quem aí segue eu, que é professora de matemática, ajude nós. Gente, isso aqui tá batendo a minha cabeça. Eu tô aqui. Digo, nem sabe enxergar, imagina. Que massa. Zero versus zero é zero. Dividido por zero dá zero. O que é que você tá vendo como tá aqui? Porque aqui não tem como, aqui tá botando lei. Ô, animal de pelo longo, ó. Animal de pelo longo. Eita. Animal de pelo longo. Mamor, você, você é muito iludido. Sabe com quem você parece? Eu vou tirar meu óculos pra ser sensual. Você, eu não sei. Você é o quê? Filme de pelo. Você é o quê? Mais sensual. Ô, meu amor, eu acho melhor você olhar no espelho. Porque se eu sou um animal... Gente, vamos focar aqui, ó. Vamos focar aqui, ó. Foca aqui, ó. Carranca, porra. Eita, peste. E até agora ninguém fez o dever da menina. Coloque aí o nome zero e faça o zero. Vamos ver se você concluiu. Você concluiu. Você concluiu, Tessa. Você concluiu, cara? Concluí. E por que não tá certo o dever da menina? Porque a gente não estudou essa forma, meu amor. A gente não vai. Tessa, filho, olha de matemática pra trepar no colégio. Essa quenga. Ela fazia, quanto é? Três mais um, aí eu falava quatro. Ai, como é quenga, feia. O que foi que descobriu a verdade? Gente, eu vim ver os directs de vocês aqui. Vocês tão me confundindo mais ainda. Mandando escrever zero, mandando escrever um. Eu não vou ficar vendo os directs, não, porque vocês são mais burros do que eu. Um bocado de coisa errada também. Vocês também não sabem de peste, não. Vocês também são burros, viu, gente? Falam vocês, vem aqui, tá do outro lado aí, comentando aí. Bota um bocado de zero. Vocês nem sabem também. Eita peste. É muito burra animal de pelo curto, velho. Essa animal de pelo curto, velho. O cabelo da outra. Você vai cegar a máquina, velho. Eita peste. Fala de novo, mulher. Achei uma escola. Você foi o quê? Vim beber um copo com água, achei uma escola. Sim, e achou um copo com água, então me dá agora a cerveja. Não, eu te dou a água e fico com a cerveja. Ah, isso aí você sabe. Agora o devizinho aqui, ó, dos zero, você não sabe. Eu sei sim. Escreve aqui. O que é isso, menino? Me raspando. Mas só as pernas. Oi? Só as pernas. E as nádegas? Nádegas não. Nádegas é coisa de gay. Gente, aponta o cabelo. Misericórdia. É um lobisomem, é? Bicho, velho, que é isso? Chegou, chegou a risadinha. Vem cá, sobrancelha grossa. Vem diga uma coisa, sobrancelha grossona. Responda isso aqui, ó. Escreva o numeral zero e represente a quantidade desenhada de bolinhas. E aí? Zero. Hã? Zero. Zero a um. Olha, deixa quieta, viu? Eita pôr. De 4 na 7. Eu me informei. Me informou, graças de nada, que você não sabe nada. Nós temos uma burra aqui dizendo que não importa nada. Era mais fácil no colégio da menina e perguntar para a professora como é esse dever. Não, mas para todo mundo se matricular lá. Porque Deus choleu isso aqui. Todo mundo é louco. Deixa eu ler isso aqui, velho. Hã? Deixa eu ler isso aqui. Digo, você vai ler porque nem com óculos você enxerga, mas a gente sem óculos. Aonde, menina? Aonde? Oxe, quem tá rindo? Você sabe, Dedê? Olha, também não sabe, velho. É uma rascadora família que eu conheço. Dedê não sabe também não disso aqui, Dedê? Não. Não sabe isso aqui não, é? Não. Você põe aqui em série. Eita, Pexy. E o que é isso aqui, Loura, agora? É Mumuzinho, mano. Virou pra mim agora, né, amor? Ela tá falando, ela tá falando, uma suposta, ela tem um suposto, quer dizer, porque o número 1, entendeu? Só que é zero, tem que repetir o zero. Gente, ainda tão discutindo ainda. Se é zero ou não. Peço, o povo tá discutindo ainda aqui. Não sabe ainda, Peço, povo. Peço, tem isso aqui no meu quarto. Eita, Pexy. Que é isso? Olha pra isso. A gaiola das loucas! Traz, bota aqui que eu deixo, Kenzie, bota aqui que eu deixo. Teve? Pegou de peixe. O quê? Ela pegou ele. Você pegou ele? É, ele, você nem me encontrou em cara de peixe. Se envolveu com ela. Perfeita. Mas se envolveu, Mumuzinho. Eita, Pexy. Eu e o namorado dela. Como é que é? Eu e o dia da manhã. Ai, amor.